investidores meus amigos para o esporte para o próximo ano de 2025 o esporte conseguindo acesso para a primeira divisão isso é fato que o esporte tem sim que buscar investidores o orçamento do esporte promete ser mais pesado que esse ano e também o assunto SAF já foi tocado e tem que ser tocado é uma coisa que em 2025 pode se concretizar Beleza a gente vai ouvir o que o Presidente Yuri Romão falou não pode 360 Beleza vamos ouvir o que ele falou mas peça sua ajuda aqui você que tá chegando pela primeira vez se inscreve no canal ativa o sininho da notificação Beleza não perdem não os conteúdos que a gente vai estar sempre falando do esporte aqui então vamos ouvir o que o Presidente Yuri Romão falou aí nessa entrevista né com o pessoal do pode 360 é essa mudança no estatuto visa essa questão eu não eu diria que eu diria que não é que visa essa 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 possibilidade né da da de se criar né o um CNPJ para para uma sociedade anônima do futebol a SAF é eu diria que tem a possibilidade né cria-se a possibilidade não que vise essa essa coisa o esporte não até hoje a gente não não fez nenhum estudo ainda interno né da da de como se daria um uma SAF dentro do clube a partir de agora de fato é eu pretendo é colocar né uma alguma comissão entre conselho e executivo para que se estude um melhor modelo né para uma possível SAF e se a necessidade também é o clube nesses últimos três anos ele se transformou é um clube hoje é que diferentemente do que como encontramos é um clube superavitário não é então assim a gente já não há necessidade de correr atrás de 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 investidores ou alguma coisa agora eu tenho um um entendimento pessoal né particular de que clubes é principalmente os do Nordeste né que tem todos tem um tamanho semelhante é uns maiores outros menores mas muito muito parecidos é eles precisam de de ter do lado um um investidor né para fazer face a a a aos os clubes do eixo sul e sudeste né que são clubes maiores clubes com uma torcida muito maior é e que tem uma visibilidade e consequentemente tem muita receita é muita receita oriunda de patrocínios enfim de televisionamento é que são muito maiores do que as nossas então se faz necessário né para investimentos é ter um um investidor do lado é cabe a nós enquanto dirigentes do do esporte ver qual é o melhor modelo que cabe para o esporte é o esporte é um clube de torcida um clube de massa é um clube que tem muito patrimônio então tudo isso tem que ser levado em consideração e ó é o seguinte galera a gente sabe que hoje em dia o clube jogar a primeira divisão ou ele tem o investidor ali bom né para tá sempre ajudando todo mundo sabe receita hoje em dia é é é é extremamente importante para a primeira divisão seu time tá bem estruturado primeira divisão não é para amador tem que ter responsabilidade o empresário trabalho ali que tem o seu atleta quer que o seu atleta esteja é um time que consiga pagar que esteja pagando em dia aí eu pergunto aqui a vocês vocês veem algum time da série a não é folha não foi paga do outro mês não galera time que tá assim vai para vai ali para lanterna e cara vai virar saco de pancada e esqueçam hoje no futebol esse esse amor quem tem amor é o torcedor a gente que vai para estádio a gente que vai para estádio beleza no hoje se o clube não tiver estruturado financeiramente não tiver um bom investidor e não fica um ano sequer e na primeira divisão não fica um ano então pensamento do esporte o que tá dando a para entender é se estruturar tudinho para é futuramente como ele mesmo falou futuramente o esporte vamos lá aqui há três anos ou dois anos o esporte ir buscar um um assaf um assaf porque patrimônio o esporte tem o esporte tem isso é fato para quem vai na ilha do retiro ver a estrutura a o terreno que o esporte tem o esporte tem o ct também o terreno do ct e outro terreno que o esporte comprou ao lado então cara tudo isso vai gerar um 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 patrimônio muito maior ainda para o esporte o esporte vai conseguir é através disso disso que eu tô vendo é que o esporte tá criando eu consegui pagar folha de de atleta bicho então cara é investidores para o próximo ano no esporte vai vai chegar vai chegar vai chegar porque primeira divisão todo mundo sabe e o nome esporte clube do recife tem uma boa visibilidade é um time que tem massa tem uma torcida muito apaixonada a torcida do esporte nunca abandonou o clube então cara é você pode dizer uma coisa para vocês aguardem o esporte para 2025 que o orçamento vai ser mais pesado que esse ano mas claro vai se estruturar vai ter uma receita coisa muito menor que os outros times ali que já tá na primeira divisão né o caso palmeiras flamengo grêmio é o caso do do vasco esses times que já estão ali há mais tempo na primeira divisão mas o orçamento do esporte promete sim para o próximo ano ser extremamente pesado mas é isso e aí o que que você achou é safi no esporte ou não o esporte vai estruturar financeiramente mas é isso muito obrigado a cada um de vocês que chegou e vem chegando aqui no meu canal se inscreve no canal para vocês não perderem nada e vou deixar aqui abaixo o link do pode 360 para vocês ouvir e ver a entrevista completa do irumão beleza tamo junto rapaziada é isso aí valeu